Darth Vader está em Elden Ring, acredite você se você quiser Mais uma consequência muito boa de um jogo que está com uma comunidade viva Que é o Elden Ring da FromSoftware, com a publicadora Bandai Namco Está gerando conteúdos e mais conteúdos Players quiseram o jogo em poucos minutos na comunidade de speedrun No Brasil tem muitos players postando suas gameplays no Twitter O assunto frequentemente está nos trending topics do Twitter E nesse período de 4 de maio, Made the Force Be With You Que é a questão lá do Star Wars O personagem, o vilão Darth Vader foi colocado no jogo por meio de um mod feito por fã Tem outros mods circulando por aí Tem muitos conteúdos sendo descobertos dentro do Elden Ring Que não são necessariamente modificações, os mods Eles são esses hackeamentos ou modificações do pacote do próprio jogo Em que você insere itens, em que você retira itens, em que você cria itens E aí também entra não só os hacks, que necessariamente não são coisas legais Dentro dos grandes títulos, mas entra também o trabalho de designers Entra o trabalho do pessoal que quer aperfeiçoar a experiência que você vai ter dentro do jogo E não à toa, Elden Ring está sendo um jogo aí que está tendo uma comunidade modern muito interessante A gente vê muito disso em eventos aqui no Brasil como a Campus Party Hackathons e diversos outros tipos de eventos E é muito legal quando isso acontece, porque a comprovação que o jogo foi muito bem sucedido Que o jogo tem muitos fãs no Brasil Uma pesquisa do Twitter mostrou que Elden Ring foi um dos grandes lançamentos Gerou muito buzz, passando inclusive GTA V e outros jogos que são mais consolidados Do ponto de vista de consumo do público brasileiro Só não superou praticamente Genji Impact, que é outro jogo free to play muito interessante O gacha chinês, que faz muito sucesso aqui no Brasil Mas vamos ver um pouquinho do Darth Vader em Elden Ring nesse mod sensacional Daqui a pouco eu vou explicar porque ele apareceu no jogo Vamos dar uma olhadinha É muito legal vocês acompanharem isso aqui, vamos lá Essa é uma simulação na verdade da briga do Godric Que é um boss de Elden Ring Com um personagem modificado pro Darth Vader O resultado é sensacional, meus amigos Vamos continuar vendo Dê a sua força, O Kingdom Dê-liver me para o Hágr Meeting Dê-lire-lire-je Da-lire-je Legal. Oh, dá-te ver. Sensacional. Muito legal. Segunda fase da luta. Olha as luzes. Segunda fase da luta. Sensacional. Lend me thy strength. Segunda fase da luta. Segunda fase da luta. Muito legal. Segunda fase da luta. Eu sou o lord de tudo que é frio. E um dia... Nós vamos voltar juntos. A nossa casa. Batada em raça de... Grande Darth Vader aí em Elden Ring. Darth Vader está agora em Elden Ring. Ele chegou graças a um mod, uma modificação da comunidade criado pelos modders DRS32 e Sherelate. O mod substitui as armaduras de conjunto do confessor pelo visual do icônico vilão. É um modo de celebrar o 4 de maio, o Star Wars Day, o May the Force Be With You. Saiba que para baixar basta acessar uma página oficial. Está lá no nosso site no Drops de Jogos de Modificação do site Nexus Mod. E seguir as instruções. Vale lembrar que o pacote não inclui o sabre de luz. Que pode ser acionado com outro mod. Feito pelo usuário riusap2309. O resultado da combinação está no vídeo gravado pelo youtuber Low Mattwise. Que vocês estão vendo aí. Foi o vídeo que eu acabei de passar. É muito interessante que o Sherelate também fez um mod de um sabre de luz duplo. E que ele pretende fazer um mod ainda, se já não fez. Do grande vilão Darth Maul em breve lá para o Elden Ring. Muito legal quando a comunidade cria coisas desse tipo. Porque ele garante aí praticamente uma grande longevidade do jogo. E garante que o jogo seja apreciado por futuras gerações. É um mod nerd. Um mod interessante para você aproveitar Elden Ring de uma maneira diferente. Estou nas redes sociais como PedroSólidos, gente. Lá no Twitter. Vocês podem me acompanhar também nas atualizações aqui do Drops de Jogos. E da Long Prospera, gente. Boa noite para todo mundo nesse momento que eu estou gravando agora. Boa tarde e bom dia para quem está me vendo nos horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.